Após mais um ataque à escola nesta semana em São Paulo, Chapecó, no oeste do estado, anunciou novos investimentos para a segurança dos estudantes. O Bastos está comigo aqui, não? Traz ele na tela aqui, meu caro Alexandre, porque a gente vai falar de segurança nas escolas na região oeste. E aí, o que será feito, Bastos? Olha, Fernando, Chapecó já havia instalado, inclusive, cinco portas com detectores de metais em diferentes instituições de ensino aqui da cidade. A partir de agora, vão ser licitadas ainda a compra de portões eletrônicos e mais detectores de metais para mais 12 unidades escolares. Além disso, um convênio entre a Prefeitura e o governo do estado deve definir a contratação de um segurança para cada escola. Chapecó, então, vai passar a ter 17 instituições de ensino com um detector de metal e porta eletrônica para dar mais segurança para estudantes, pais e também para os professores. Os profissionais que trabalham nas escolas também devem passar por um treinamento para que estejam preparados para qualquer eventualidade. A Prefeitura informou ainda que a intenção, Fernando, é contratar policiais aposentados para que voltem à ativa e atuem na segurança das escolas.